E parece que já tem alguém na linha aí que quer falar conosco. Boa tarde. Boa tarde. Alô, com quem estou falando? Rosângela. Rosângela, paz do Senhor. De onde você está falando, minha irmã? A paz, Zona Norte, Parque do Chaves. Ah, e do Chaves, conheço. Parque do Chaves. Conheço também Vila Sabrina. Conheço também, deixa eu ver, Jardim Brasil. Vila Gustavo, posso vir o amém? Amém. No Parque Novo Mundo. Sim. Já andei por tudo aí, fazendo cultos, ministrando, amém. Fazendo campanha nas casas, movendo o Espírito Santo, amém? Minha irmã, o que é que está acontecendo com você? Pode compartilhar conosco. Então, como o senhor falou, quem estava com dor, né? Eu já tenho uns dois meses com uma dor no meu braço. Sim. Aí eu tomei um remédio, achei que era de dormir, ou por causa do movimento repetitivo, né? E aí parou, só que agora ela voltou de novo. E é uma dor meio estranha, sabe? Ela sobe e desce, assim, no braço. Sei. Que lugar do braço você está sentindo, irmã? Que parte do seu braço? É o braço esquerdo, tipo do ombro para baixo. Aí tem dia que é do ombro para cima. Assim, está perto do pescoço. Sim. Então... E tem dia que é o braço inteiro mesmo. Ok. E essa dor que você está sentindo, minha irmã, é espiritual. Não tem nada físico com você. É justamente em relação a uma opressão espiritual, uma seta do inimigo que você recebeu. Mas o Senhor te visita agora, o Senhor te liberta agora, o Senhor quebra esse peso de palavra contra a sua vida. Na caraba subcanta, na mantúria. E o Senhor te cura e te liberta, em nome de Jesus. Começa a mexer com o braço agora e dá uma glória a Jesus. Glória a Jesus. Outra glória. Glória a Jesus. Começa a dar outra glória, minha irmã. Glória a Jesus. Como é que você está sentindo o seu braço agora? Eu estava com ele doendo mesmo, por isso que eu liguei. E não está doendo mais. Aleluia. Não. Na glória a Jesus, irmã. Glória a Jesus. Você está curada. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu creio. Completamente curada, em nome do Senhor Jesus, viu? Amém. Eu estou toda arrepiada também. É, isso é a libertação que está havendo na tua vida, na sua casa. Amém. E o Senhor está visitando os profetas. Pode entregar os mistérios aí para elas. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amarásia Comantúvia. Como que é o nome dela mesmo? Benetit. Rosângela. Rosângela. Estende as tuas mãos aonde você está aí, por gentileza. Aleluia. Amém. E comece a receber agora uma unção sobre a sua vida. Amém. Porque você é um vaso de Deus. Porque você é um instrumento do Senhor. Amém. Você tem chamado para pregar a palavra. Aleluia. Aleluia. Lamanto comantúvianda. Nagasubicalamanchai. Mas nesta tarde o Senhor renova você. Amém. no ministério da palavra, porque eu vejo você dando ensino para adolescentes, Maragasso, Carabantúria, Lebedere, Calamachúria, você tem uma direção de Deus nesse departamento infantil, e esse departamento está parado, mas hoje o Senhor ativa, Baruque, Ramantúria, porque você tem uma unção de mestre, Deus te deu um amor de acolhimento, de cuidado em direção às crianças, é verdade ou é mentira? Então recebe agora, eu vejo uma capa de poder sobre você, você vai sentir o teu corpo queimar aí agora, começa a dar glória, irmã, começa a dar glória a Deus, em nome de Jesus começa a glorificar, você passou um vento e você ficou abatida, e você ficou presa, mas o Senhor agora, te traz um renovo, porque tem um jugo de palavras, você é perseguida, as pessoas tem inveja de você e você fala, eu não tenho nada, por que as pessoas tem inveja de mim? Mas é por causa do chamado, por causa daquilo que o Senhor tem na tua vida, é verdade, alabarrácia, você confirma isso, irmã? Confirmo, confirmo mesmo. Então dá glória a Deus no nome do Senhor Jesus, ou melhor, dá glória a Jesus a Ele. Ele pulou o braço e restaurou a unção. Aleluia. Amém? Amém. Pacote completo. Aleluia, e outra coisa, irmã, Deus visita a sua família, e o Senhor visita a sua geladeira, Deus é um Deus de provisões, eu posso ouvir o glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Isso é que é Deus, o resto é baal, irmão, dá licença. Deus poderoso. Posso vir uma bem?